...de Marcos e Malu no Fortaleza, Ceará, hein? Pega aqui, Réveillon, 2006. 2006, daqui a pouco teremos fogos e mais fogos, hein? É, a Pela Maria, a esposa que eu amo, sabe? Essa é a dona da casa, hein, rapaziada? Ah, na nossa casa. Sejam bem-vindos, dois. Sejam bem-vindos na Terra do Sol e na nossa, nossa, nossa de todos nós, casa. Na nossa ceia, em 31 de janeiro de 2005. Então de dezembro. É, filha. Se você tiver algum problema, ligue 0800-688-66. Para maiores, informa, cois. Dane, rapaziada, cadê a mensagem de vocês para 2006? Tirou. Ih, cadê a música para 2006? Cadê? Não tem nenhum violão? Não tem uma viola aí? Espera. É, é. Pode ir embora. Ai, que bom. É inacreditável, mas esse presunto foi a Malu que fez. E nesta mesa, eu sentarei. Não quero diferente, não quero daqui, não. Agora tá faltando pouco mesmo, hein? Não, mas... É, é, é. É uma uva só. É uma uva só. É uma uva só. Uma só, duas. Uma só. Agora é, rapaziada, é possível. Calma, calma, calma. Vamos fazer um brinco, calma. Vamos fazer um brinco, calma, calma. Vamos fazer um brinco, calma, calma. Vai, tá. Vamos fazer um brinco, calma. Não, não, não. Vamos fazer um brinco, calma. Vamos fazer um brinco. Um, dois, três, cinco, quatro, três, dois, gol! Eu vou! Um, dois, 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 três, dois, três! Caraca! Caraca, parece que está lindo! Uma daqui, uma lá. Uma daqui, uma daqui, uma lá. 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 Uma lá. Uma lá. Uma. 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA 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 Eu quero, mano! Vai, Jardim! Acabou? Partiu, é, já gostei mal! Agora é só assim, né? Tá, eu gosto de falar, né? Não pode, Jardim! Não pode, Jardim! A hora do Jardim, não pode! Saiu o churão, o charuz, vai! Saiu o churão, o charuz, vai! Eu acho que tá meio laboral! Code play agora, code play! Code play... Onde é que eu vim pedir, ainda não sei se eu sei que eu sei que eu vim Calma... É, eu tô mais, né? É, eu tô de baixo! É, eu tô de baixo! É, eu tô de bronze! É, eu tô de bronze! É, eu tô de bronze, não! Mais um, mais um, mais! Olha, eu tô de casa! Amém. Quem acha que o cereal não comprou, hein? Ai, só sai. Ai, só sai. Ai, não. Um dia, eu estava andando pela praia. Cinco e quatro pessoas desesperadas. E elas tinham a boca. Um ser estranho, um ser estranho que apareceu na cidade. Ele era grande e grosso, e tinha um cabeçal. E uma grande veia ver que dividiam os seus estranhos. Não tinham olhos sem boca. Apenas um biquíni era a ponta. E muitos o identificaram como... Piru, 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 vai escorrer do rei piru. Todos têm primose no reino do rei piru. Todos sofrem de osmose. Pai, no reino do rei piru. Todos têm primose no reino do rei piru. Todos sofrem de osmose. Se john всё confirmavam. Pois é! Um homem! Um homem! Muito pobre! Olha aí, até há departed. Cãez tem, a pequena See. Aperathe! Cãez montou na grande empresa! O que é isso? O que é isso? Você vai adorar Onde algumas pessoas vão pra lá Mas na Pirulândia está A Pirulândia Que todo tipo de cidade Quando é neologista bota o nome de no cidade Não ampute tua fimose Ela vem mais do que o ouro Não ampute tua fimose Pode mais do que o ouro Mas por isso pessoas Não ampute uma pelinha sagrada para fazer tamborim Não ampute a pelinha sagrada que Deus lhe dê Não ampute a pelinha sagrada que Deus lhe dê Fimose da preta, fimose da pautura Obrigado, homem É o canalzinho gay aqui, ó País do reino do reino Todos têm fimose No reino do reino Todos sofrem de osmose E eu tô te filmando, veja. 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 E o que você fala vai ficar registrado agora. E eu tô te filmando, veja. E eu tô te filmando, veja. E eu tô te filmando. E eu tô te filmando, veja. E eu tô te filmando. E eu tô te filmando, veja. 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 E eu tô te filmando. 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 Estão sentindo as ilhas de Califão. Estão aqui no Caribe, nas ilhas Califão. Aleu! Agora eu vou tomar banho de chubelins. Vamos, vamos, vamos! Vamos embora, Daniel! Vou comer isso aqui, eu vou comer esse camarão aqui, hein? Olha o barco lá! Olha quanta colina, mamãe! Tudo bom, tudo bom! Olha o pessoal do musical! Olha quanta comida! Como foi? Passa bem aqui, assim, olha. É muito longe, né? Três dias, três dias. Ah, mas tem um efeito especial. Eu quero comer isso. Eu quero comer isso. Eu quero comer isso. Eu quero comer isso. Eu quero comer mais sempre. Tchau! Tchau! Não, tira a camisa! Não o pai entende aqui, hein? Ele vai... Ele vai... Ele vai... Ele vai... Ele vai... Ele vai... Ele vai fazendo um... Atrás... do para-shock. Pesão na areia, ralando... Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.